Ainda que a tempestade A tempestade sopre contra a minha vida Ainda que o gigante tente me intimidar Ainda que a fornalha se aqueça sete vezes mais Vou adorar, vou adorar Sei que fui chamado para ser um adorador Separado, escolhido para ser um atalaia do Senhor Não adianta insistir Eu nasci pra ser assim Ser um adorador Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Eu quero lhe adorar Eu quero lhe exaltar Senhor Senhor Adorado, santo, justo, verdadeiro e fiel Rei todo poderoso sobre toda a nação Eu quero lhe adorar Eu quero lhe adorar Sou um adorador Sou um adorador Deus me fez assim Quer isso pra mim Não quero mais parar Vou glorificar Grande ao nosso Deus Amém 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 Sei que fui chamado para ser um adorador Separado, escolhido para ser um atalaia do Senhor Não adianta insistir, eu nasci pra ser assim, ser um adorador Mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal Eu quero lhe adorar, eu quero lhe exaltar, Senhor, Senhor Adorado, santo, justo, verdadeiro e fiel Rei todo poderoso sobre toda a nação Eu quero lhe adorar, eu quero lhe adorar Sou adorador, sou adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não quero mais parar Vou glorificar Grande é o nosso Deus Sou adorador Sou adorador Deus me fez assim Quero isso pra mim Não quero mais parar Vou glorificar Grande é o nosso Deus Eu nasci pra ser assim Quando Jesus voltar Eu quero estar na minha posição Com minhas vestes lavadas Seguro da salvação Ele subiu aos céus Mas em breve ele irá voltar Arrebatar sua noiva santa A ela ele vai encontrar Ele está chegando Ele está avisando Ele está chegando Santidade está clamando Ele está chegando Preciso de santidade Quando Jesus voltar Vai ser língua Aquela cena Como uma visão O céu inteiro Se abrindo Para um batalhão Que lutaram E venceram O pecado A santidade Vou buscar Dia e noite Vou lutando Pela salvação E arrependendo Do que fiz Vou mudando Irmão É uma questão De sobrevivência A santidade Vou buscar Ele está chegando Ele está chegando Ele está a visão Ele está chegando Santidade está clamando Ele está chegando Preciso de santidade Quando Jesus voltar Quando Jesus voltar Vai ser língua Aquela cena Como uma visão O céu inteiro Se abrindo Para um batalhão Que lutaram E venceram O pecado A santidade Vou buscar De noite Vou lutando Pela salvação E arrependendo Do que fiz Vou mudando Irmão É uma questão De sobrevivência A santidade Vou buscar E arrependendo Do que fiz Vou mudando Irmão É uma questão De sobrevivência A santidade Vou buscar A santidade Vou buscar Vou buscar A santidade Amém Na matemática de Deus Aquele que é fiel Nunca fica surpreendido Na matemática de Deus Impossível Somado a impossível O resultado é milagre Nada vezes nada é igual a tudo O incapacitado ele faz capaz As coisas loucas ele usa para sábias confundir De um escravo ele faz governador Não tente entender O resultado sempre é vitória Com Gideão foi bem assim Na lógica do homem o exército dele teria que aumentar Mas Deus diminuiu de 32 mil para 300 E com 300 O resultado foi vitória Não tente entender Compreender aquilo que meu Deus em sua vida quer fazer Na matemática de Deus Na matemática de Deus ninguém explica Ele pega o que está morto e ressuscita Você pode ser pequeno ou estar esquecido Abandonado e ser zombado E mesmo assim ele faz você herói no mesmo instante Pois é pequeno que ele usa pra matar gigante E o resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O crente é provado mas no fim vem a vitória O crente é provado mas no fim vem a vitória Com Gideão foi bem assim Na lógica do homem o exército dele teria que aumentar Mas Deus diminuiu de 32 mil para 300 E com 300 o resultado foi vitória Não tente entender Compreender aquilo que meu Deus em sua vida quer fazer A matemática de Deus ninguém explica Ele pega o que está morto e ressuscita Você pode ser pequeno ou estar esquecido Abandonado e ser zombado E mesmo assim ele faz você herói no mesmo instante Pois é pequeno que ele usa pra matar gigante E o resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O crente é provado mas no fim vem a vitória O resultado sempre é vitória O crente é provado mas no fim vem a vitória O crente é provado mas no fim vem a vitória O crente é provado mas no fim vem a vitória Você pode ser provado mas no fim vem a vitória A vitória A vitória A vitória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus mostrou para José onde o colocaria Deus mostrou todas as bênçãos que teria em suas mãos Mas quando Deus quer agir é mesmo assim Passe o vale que passa vai ter que se cumprir Mas Deus só mostrou as bênçãos, não mostrou as provações Não mostrou a cisterna e a inveja dos seus Pois quem sabe Deus mostrasse, José teria dito não Não pra dor e pra angústia daquela traição Sua fé está medida antes desta prova Nem a mulher de Potifar consegue destruir Bonito não é ver como você entrou neste deserto Mais lindo será quando exaltado te verei sair Passe nesse vale dando glória Nesta hora o deserto se tornou uma escola pra você Mesmo se estás aflito o meu Deus está contigo Não vai te deixar morrer E você vai vencer Passe nesse vale dando glória O deserto é escola pra você Mesmo se estás aflito o meu Deus está contigo Não vai te deixar morrer E você vai vencer Mas Deus só mostrou as bênçãos, não mostrou as provações Não mostrou a cisterna e a inveja dos seus Pois quem sabe Deus mostrasse, José teria dito não Não pra dor e pra angústia daquela traição Sua fé está medida antes desta prova Nem a mulher de Potifar consegue destruir Bonito não é ver como você entrou neste deserto Mais lindo será quando exaltado te verei sair Passe nesse vale dando glória Nesta hora o deserto se tornou uma escola pra você Mesmo se estás aflito o meu Deus está contigo Não vai te deixar morrer E você vai vencer Passe nesse vale dando glória O deserto é escola pra você Mesmo se estás aflito o meu Deus está contigo Não vai te deixar morrer E você vai vencer E você vai vencer Passe nesse vale dando glória Nesta hora o deserto se tornou uma escola pra você Mesmo se estás aflito o meu Deus está contigo Não vai te deixar morrer Não vai te deixar morrer E você vai vencer Deserto não é pra o inimigo te matar Mas é pra estruturar Oh Oh, oh, oh O meu Deus é o quarto homem que estava na fornalha ardente O meu Deus é aquele que chamou Lázaro, vem para fora É aquele que andou sobre o mar, que milagres fez em Samaria Que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia O meu Deus é aquele que fez leão jejuar pra salvar Daniel O meu Deus é o grande assentado no globo da terra Em suas mãos está todo o poder, ele sonda e conhece você E cada lágrima que sai dos teus olhos, irmão, ele vê E você pode crer, ele veio pra trazer solução Veio pra mudar a direção da sua vida Levante-se agora para receber o toque do sobrenatural Do Deus invisível, mas real Ele está passando aqui Comece a sentir Onde ele chega ao mal tem que sair As doenças não resistem seu poder Ele quebra o arco e corta a lança Ele faz o milagre acontecer Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Ele veio pra trazer solução, veio pra mudar a direção Da sua vida, levante-se agora para receber O toque do sobrenatural, do Deus invisível, mas real E Ele está passando aqui Comece a sentir, onde Ele chega ao mal tem que sair As doenças não resistem seu poder Ele quebra o arco e corta a lança Ele faz o milagre acontecer Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem Que a vitória vem Que a vitória vem Que a vitória vem Não me vento, não vou me corromper Eu não me prostro, fiel a Deus eu quero ser Não me vento, não vou me corromper Eu não me prostro, fiel a Deus eu quero ser Prefiro a fornalha do que me vender Escolho ir pra cova do que ao meu Deus negar Prefiro a espada do que me corromper Como João Batista, fiel eu quero ser No meio do deserto ser o rio de unção Viver as evidências hoje nessa geração Como o profeta envia os teus desafios promover Se Deus está comigo é vencer ou vencer Aprisionado, encarcerado, mesmo dentro da prisão Prisioneiros vão ouvir a perfeita adoração Em terra, céu e mar a palavra pregarei Sou de Deus representante ao teu nome Eu honrarei Portanto, somos embaixadores de Cristo Representantes do céu Autoridades e governos não vão me impedir Nem reinos deste mundo poderão me encantar Nem prata, ouro ou fama nada vai me seduzir Eu quero ser fiel, ser fiel até o fim Por onde eu passar deixa a raça de imunção Ser exemplo, ser canal para esta geração Não vou me corromper, não vou me contaminar Vou permanecer fiel e só meu Deus adorar Prefiro a fornalha do que me vender Escolho ir pra cova do que ao meu Deus negar Prefiro a espada do que me corromper Como João Batista, fiel eu quero ser No meio do deserto ser o rio de unção Viver as evidências hoje nessa geração Como o profeta envia os teus desafios promover Se Deus está comigo é vencer ou vencer Afrisionado, encarcerado, mesmo dentro da prisão Prisioneiros vão ouvir a perfeita adoração Em terra, céu e mar a palavra pregarei Sou de Deus representante ao teu fome eu honra Prefiro a fornalha do que ao meu Deus negar Prefiro a espada do que me corromper Como João Batista, fiel eu quero ser Glória diante da fornalha Glória na cova dos leões Glória diante do arau Sou de Deus representante ao teu fome eu honrarei Eu vou me honrarei Ao teu nome eu honrarei Hoje o teu milagre vai acontecer Com a enfermidade vai ter que correr Todos os problemas hoje vão ter fim Uma chuva de milagres está caindo aqui Deus determinou Que hoje vai haver milagres Nesta reunião Deus já decretou A falência da enfermidade Sobre tua vida, meu irmão Hoje vai ter cura O Deus do impossível está nesse lugar Hoje é dia de milagres Hoje é dia de vitória Tome posse do milagre agora Hoje teu milagre vai acontecer Toda enfermidade vai ter que correr Todos os problemas hoje vão ter fim Uma chuva de milagres está caindo aqui Vai ser hoje Vai ser hoje que o milagre vai acontecer Vai ser hoje que a enfermidade vai correr Vai ser hoje que a sua história vai mudar Vai ser hoje eu quero ver o cego enxergar Vai ser hoje Receba a sua vitória e creia Vai ser hoje Deus está curando irmãos aqui Vai ser hoje que o coxo vai sair andando Vai ser hoje que o coxo vai sair andando O surdo vai ouvir Mudo sair glorificando O milagre já está acontecendo aqui Prepare o coração e comece a sentir Nosso Deus é forte, Ele tem poder Hoje o impossível vai ter que ceder Receba o teu milagre e comece a crer Tudo que é impossível Deus pode fazer Pra todo problema Deus tem solução Sinta agora os seus milagres e sinta o som Sinta os milagres de Deus Acredite nos milagres de Deus Viva os milagres de Deus Tome posse agora dos milagres de Deus Sinta os milagres de Deus Sinta os milagres de Deus Sinta os milagres de Deus Acredite nos milagres de Deus Viva os milagres de Deus Tome posse agora dos milagres de Deus Vai ser hoje que o milagre vai acontecer Vai ser hoje que a enfermidade vai correr Vai ser hoje que a sua história vai mudar Vai ser hoje que eu quero ver o cego enxergar Vai ser hoje que receba a sua vitória e creia Vai ser hoje que Deus está curando irmãos aqui Vai ser hoje que o coxo vai sair andando O surdo vai ouvir o mundo sair glorificando Receba o milagre de Deus Receba o milagre de Deus É, 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 é Paulo e Silas da prisão adoraram ao Senhor Mesmo sendo açoitados e com grande dor Lembraram de Deus ali E quem estava perto pôde ouvir Aquele lindo louvor Deus então se comoveu Ordenando um anjo seu Que os livrassem da prisão Naquela hora então, exatamente à meia-noite Deus já tendo visto as correntes e os ações Determinou que faria algo fora do normal Mostrou poder e autoridade sobrenatural O chão estremeceu, o milagre aconteceu E misturados aos tremores Se ouviram os louvores Paulo e Silas adorarem Não há correntes que segurem A voz de um adorador Mesmo estando aprisionados Ele louva o Senhor E as cadeias se abrem Com o poder do indú do céu E Deus quebra um cativeiro Do adorador que é fiel Naquela hora então, exatamente à meia-noite Deus já tendo visto as correntes e os ações Determinou que faria algo fora do normal Mostrou poder e autoridade O sobrenatural O chão estremeceu, o milagre aconteceu E misturados aos tremores Se ouviram os louvores Paulo e Silas adorarem Não há correntes que segurem A voz de um adorador Mesmo estando aprisionados Ele louva o Senhor E as cadeias se abrem Com o poder do indú do céu E Deus quebra um cativeiro Do adorador que é fiel Não há correntes que segurem A voz de um adorador Mesmo estando aprisionados Ele louva o Senhor E as cadeias se abrem Com o poder do indú do céu E Deus quebra um cativeiro Do adorador que é fiel Do adorador que é fiel Se você não sabe mais o que é fiel O que fazer Já está cansado de tanto sofrer Tem que não consegue encontrar uma saída Não sei o motivo, mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Se você não sabe mais o que é fiel Hoje ele vai mudar o rumo de sua vida Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Bem que não consegue encontrar uma saída Não sei o motivo, mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje ele vai mudar o rumo de sua vida Pelo de sua cabeça chega de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando ele quer, ninguém pode impedir O mal se levanta, mas tem que cair Tome posse da tua vitória pela fé Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Bem que não consegue encontrar uma saída Não sei o motivo, mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje ele vai mudar o rumo de sua vida Levante a cabeça ao chegar de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando ele quer, ninguém pode impedir O mal se levanta, mas tem que cair O mal se levanta, mas tem que cair Tome posse da tua vitória pela fé Levante a cabeça ao chegar de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando ele quer, ninguém pode impedir Quando ele quer, ninguém pode impedir O mal se levantar, mas tem que cair Pela fé Vai em frente Vai em frente, prossiga, não pare Salte as barreiras no poder da fé Acredite, pois existe um jeito Há um Deus cuidando de você Ele tem a força, o domínio E faz o impossível pra te defender Quando ele decide É assim As barreiras que te prendem vão cair Por amar muito a você, tudo ele faz Chega e acalma os pendavais Esse Deus é incrível Soberano, competente e imbatível Ele é demais Quando ele faz é pra valer E hoje ele vai fazer E nada pode proibir O inferno vai retroceder Não tem controle que o pare Nada que se compare Com o seu modo de agir Quando ele fala está falado Se ele muda está mudado E se promete é porque vai acontecer Não pare agora Siga em frente Deus tem vitória pra você Quando ele decide É assim As barreiras que te prendem vão cair Por amar muito a você, tudo ele faz Chega e acalma os pendavais Esse Deus é incrível Soberano, competente e imbatível Ele é demais Quando ele faz é pra valer E hoje ele vai fazer E nada pode proibir O inferno vai retroceder Não tem controle que o pare Nada que se compare Com o seu modo de agir Quando ele fala está falado Se ele muda está mudado E se promete é porque vai acontecer Não pare agora Não pare agora Siga em frente Deus tem vitória pra você Quando ele faz é pra valer E hoje ele vai fazer E nada pode proibir O inferno vai retroceder Não tem controle que o pare Nada que se compare Com o seu modo de agir Quando ele fala está falado Se ele muda está mudado E se promete é porque vai acontecer Não pare agora Siga em frente Deus tem vitória pra você Vitória pra você Vitória pra você